Eu vim visitar Munique, na Alemanha, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os lugares mais legais que eu conheci aqui na Baviera. Fundada em 1158 às margens do rio Isar, em terras que pertenciam a monges beneditinos, daí o seu nome em alemão, München, que significa algo como na terra dos monges, Munique é hoje a capital da Baviera, o maior e um dos mais ricos estados da Alemanha. A cidade é bem turística e tudo aqui tem história. Essa aqui é a Max Josef Platz, onde fica o Teatro Nacional de Munique, construído em 1818, e logo ao lado dele, o Residence, antigo Palácio dos Duques e Reis da Baviera entre 1508 e 1918. Esse prédio, em estilo neo-gótico, é a sede do governo municipal de Munique, bem aqui na Marienplatz, a principal praça da cidade, onde está acontecendo um mercado de Natal que eu vou explorar hoje à noite. Eu vou apresentar vocês ao Thomas. O Thomas está sendo o meu guia aqui em Munique. Olá! E olha que privilégio! Um alemão que morou na Bahia! Sim! É isso mesmo? Com muito prazer! Foi já, faz muito tempo, nos anos 90. E fala esse português perfeito até hoje, né? Dá pra levar, né? Como é o nome dessa praça? Que chamou-a de Königsplatça? E que chamou-a de Königsplatça. Königsplatça. Sim, claro! Um alemão? Eu não falo de inglês, mas um pouco. Ah, eu falo também. Ahhhhh! Eu falo português e baianês. Que é o Königsplatça. Sim, Goenhexplatz, praça do rei, porque era do rei Ludwig I da Baviera, e seu filho Otto até virou rei da Grécia nesse período de 1830, que é essa praça, por isso ele fez esses edifícios no estilo antigo grego, e era a nova entrada à cidade de 1830, quando a cidade já tinha crescido um pouquinho. Aqui estamos, na verdade, passando a passagem do rei, que aqui só passava o rei. Ah, peraí, aqui? Só passava o rei? Aqui, no meio desse portão, só passava o rei Ludwig I. Não eram para os demais, os demais eram do lado esquerdo ou direito. Thomas I e Jaime I também têm direito a passar, vamos lá! Esse é o Limbar House, museu que funciona na antiga casa, em estilo florentino, do pintor alemão Franz von Limbar. Após sua morte, em 1904, sua viúva vendeu a propriedade para a cidade de Munique, que, em 1924, transformou o lugar em museu, mantendo vários cômodos originais. Esse é um quadro em que Limbar aparece com a família. Porém, ao longo dos anos, o Limbar House também ganhou novas alas e galerias, como Aderblauer Reiter, ou Cavaleiro Azul, com obras de artistas imigrantes russos, como Vasily Kandinsky, e outros alemães, como Franz Marc e August Mach. Essa é uma sala com vários quadros de Kandinsky. Vocês estão entendendo? Eu vou traduzir. Kandinsky fazia experiências com cômodos. E o que ele está propondo para as pessoas é justamente analisar esses experiências, essas experiências do Kandinsky. Presta atenção. Quando as pessoas riem no meu idioma, quando a gente não entende, a gente faz a mesma coisa. O Thomas está me levando agora para uma atração pra lá inusitada. Esse é o Ice Bar, um pequeno canal construído pelo homem na entrada do Parque English Garden. As pessoas aproveitam a força da água que vem do subsolo para surfar bem aqui, no centro de Munique, a quilômetros e quilômetros do mar. Olha isso! Seguinte, eu acabei de descobrir que o Thomas aprendeu a pegar onda na Bahia! Thomas, e aí? Vamos na água gelada? Ah, não! Eu te filmo daqui! Isso é demais, isso é! Olha, eu acho que eu não ia ter coragem não, viu? É sensacional! Eu já tinha visto isso em vídeo, já tinha visto outras imagens, mas ao vivo é muito bacana! Eu vou falar o seguinte, eu organizo minhas viagens sempre de última hora, dá tudo super certo. Porque eu dei a maior sorte de conhecer o Thomas, que está me levando para os lugares mais bacanas da cidade. falando um português sem sotaque e olha que ele aprendeu português na Bahia, hein? Mas eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, porque se vocês vierem a Munique com mais tempo e ele estiver disponível, quem sabe você pode ter o Thomas de Guia também, né? Estou aqui para vocês. Estou aqui para isso, para fazer as coisas possíveis. Você está fazendo com que essa cidade se torne ainda mais especial. Estou adorando passear com você. Estamos chegando agora no BMW Velto. O mundo BMW, que é o complexo de experiências de uma das fábricas de automóveis mais famosas do mundo, que tem sede aqui em Munique. BMW, aliás, é a sigla em alemão de Fábrica de Motores da Baviera. Aqui você pode admirar não só os mais recentes modelos de carros da BMW, como também as suas motocicletas. São tantos modelos de moto que, como eu sou muito atrapalhado, vocês sabem, eu já escolhi o ideal. Para mim vai ser esse daqui. Eu acho que, com o capacete bem protegido, eu corro menos risco, né? Bom, aqui é o Biker's Lounge e um dos restaurantes. Tem vários restaurantes no prédio. Lembrando que ele é aberto ao público, tá? Todo mundo pode vir aqui almoçar, tomar um café. Existe também um restaurante de duas estrelas de Michelin, mas ele só abre para o jantar. Aqui ao lado tem um anfiteatro super tecnológico, onde eles promovem palestras e debates sobre os mais diferentes temas. Nesse momento eles estão discutindo o futuro da mobilidade. Estão vendo esses carros aqui acesos com pessoas dentro? Essas pessoas vieram buscar um BMW zero quilômetros e vão sair daqui, dirigindo, descendo essa rampa. Não é uma concessionária, é apenas um ponto de entrega de carros novos. E lá vai um carro descendo a rampa. Esse acabou de ser entregue para o seu novo proprietário. Pessoal, desisti do patinete. Que tal? Acho que combina mais comigo, vai. Linda, né? Pra quem não sabe, pois eu não sabia e acabei de descobrir, que a Rolls-Royce pertence à BMW desde 1998. Bom, a escolha tá difícil, né? O meu preferido é esse daqui. Eu quero um carro desse pra mim. Meu máximo. Gente, será que alguém me deixa dirigir esse carro? Quero entrar, quero ir lá tirar uma foto. Vou falar com alguém, preciso conseguir isso aí. Com quem será que eu falo? Vou descobrir. Acho que eu consegui. Vou dirigir o carro que eu queria. Tô falando? Tomas, não acredito. Obrigado. Olha a surpresa que ele organizou pra mim. Essa vai ficar pra história, hein? Aproveite bem. Vou lá. Posso ir? Bora nessa. Bora. Ele vai abrir a porta. Muito bom te conhecer. Eu vou te conhecer. Posso ir dentro? Oh, uau! Não, ué! Olha só! Eu vou entrar por aqui. Sente isso, pessoal. Até mais, gente! Até mais! Vamos nós! É fácil de dirigir? Sim, sim. É facilíssimo. Posso eu também dirigir? Não me desculpe, não? Não me desculpe. Não me desculpe. Essa foi uma experiência incrível. Muito obrigada. Obrigado, meu amigo. Obrigado, boa jornada. Gente, isso foi demais! Agora é a vez do Thomas, porque depois do Thomas ter conseguido isso pra mim... Thomas, agora é o seu turno. Não, depois do Thomas ter feito isso por mim, é ele que tem que dar uma volta nesse carro. É sensacional isso, né? Bom, dirigi, eu não dirigi, mas eu pelo menos consegui dar uma volta, né? Essa foi quase missão impossível. Deixa aí um like nesse vídeo só por conta dessa cena. Que tal, Thomas? Gostou? Muito legal, né? Gente, teve até plateia pra assistir a cena. Lá vai o Izeta voltar pro lugar dele. Aqui nessa loja eles vendem, além de brinquedos, roupas, acessórios... Olha aí, meu patinete está à venda. Quanto é que será? Vamos descobrir o preço? Vamos ver, tem aqui na etiqueta, ó. 20 km por hora, tem farol... 790 euros. Que tal esse daqui? Garotada, quem quer um BMW desse? Olha isso. Mochilas, malas, boné... Quem é fã da marca vai se divertir bastante aqui. Chama-se BMW Lifestyle. Olha que chique! Ah, isso é sensacional! Eu adorei! Um potinho de água BMW pro seu cachorro. Eu vou levar pro Antônio, que é o cachorro do Marcelo Camacho, nosso editor-chefe. Antônio, você vai beber água mais chique da sua vida agora. Gente, eu não ia sair daqui sem o carro que eu adorei, né? Então tá aqui. Eu comprei uma miniatura dele, ó. Por 4,90 eu já tenho o meu BMW guardado. Eu posso fazer ele até no meu quarto. Thomas, eu tô super impressionado com esse prédio. É lindo, é lindo por fora e lindo por dentro. Realmente é, também acho que esse é um dos prédios modernos, mais interessantes que tem aqui em Munique. E sim, é de 2005. Agora, tornou-se um lugar também super visitado aqui em Munique. Os turistas vêm realmente aqui. Oh, com certeza. É entre as primeiras atrações da cidade agora. Vem mais gente aqui do que ao Palácio de Nintemburg. Gente, e lembrando que também tem um museu aqui do lado, né? Que a gente vai passar pra visitar. Sim, é ótimo com todos os modelos da BMW antigos. Saindo do BMW Welt, vamos para o Museu da BMW, que fica lá do outro lado desta avenida, naquele prédio arredondado. Esse museu existe desde 1973, mas passou por uma grande reforma nos anos 2000 e foi reaberto em 2008 com uma área de 5 mil metros quadrados de exposição. Aqui ficam as exposições de motos. Essa é de 1925. Vinte e nove... Trinta e um... Trinta e nove... Trinta e nove... Trinta e nove... E, aqui, os modelos mais antigos da BMW. BMW, esse de 1930, lindo né, 34, 56, 36. Sabe o Izetta, no qual eu acabei de passear? A BMW fez um filme de curta-metragem sobre ele chamado The Small Escape, A Pequena Fuga, mostrando como um desses carrinhos foi usado, em 1964, durante a Guerra Fria, para transportar pessoas de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Ao todo, nove cidadãos fugiram do regime comunista, um de cada vez viajando escondidos no compartimento do motor de um Izetta. Já pensou nisso? Eu tô saindo do hotel agora pra fazer um passeio noturno por Munique e eu vou também ao Christmas Market. Aí eu tenho uma guia, que vai ser a minha guia, que você já acredita, brasileira, a Jessica. Olá, gente! Eu sou super fã dele, gente, eu nem tô acreditando que eu tô dando tour pra essa pessoa. Tô feliz da vida! Quando ela chegou aqui, ela disse que ela acompanha o canal. Olha que legal! Acompanho! Quando eu fico sabendo o Perujime, eu até falei que eu conheço, ele é muito legal, o canal dele é muito bom. Eu tenho presente pra ele, porque eu não aguento tudo aqui. O legal é você! Vai ser o máximo. Vambora! Vamos bater perna? Vamos! Vamos passear por Munique. Jessica? A Jessica é baiana, gente. Aliás, a Bahia tá toda super bem representada aqui em Munique, né? Porque hoje eu estive com o Thomas, que fala super bem português e ele aprendeu por hoje a Bahia. O Thomas ali também é guia oficial, nós já somos os guias oficiais aqui da Prefeitura. Eu tenho um blog Deguste Seu Destino também, com jogue gastronômica de viagem na Europa e faço tudo em Munique. Sigam a Jessica, vá lá, qual o nome do blog de novo? Deguste Seu Destino. Seu Instagram. Também Deguste Seu Destino. A gente vai degustar Seu Destino todo, vamos lá. Vamos provar muita comidinha boa nesse mercado de Natal. Gente, eu quero me divertir nesse mercado de Natal, eu quero tomar cerveja. Fala aqui, Jessica, como é que é o nome dessa praça? Linda desse jeito. A gente tá agora na Praça Mariemplatz, local de nascimento da cidade de Munique e aqui também é o local onde acontece o mais antigo mercado de Natal da cidade. E a gente vai provar umas comidinhas deliciosas. Me ajuda com o nome do mercado, porque essa cidade tem mais de 20 mercados de Natal, não é isso? Isso, é verdade. E esse é o principal. Esse é o principal e mais antigo, se chama Christkindlmarkt. Olha que chique ela falando alemão, gente. E a gente vai começar comendo o que nesse mercado hoje? É uma Bratwurst especial. A Bratwurst é uma salsicha grelhada artesanal alemã, bem típica aqui de Munique. E esse molho que eles colocam é um molho bem especial natalino, então vai lembrar mesmo o Natal. Todas as especiarias natalinas. É cardamomo, anis, canela... E é um molho agridoce, então você pensa que não vai combinar, mas combina muito com a salsicha. Vamos nessa. Olha a coisa mais fofa, ela veio pessoalmente... Ah, ela é tão bonita! Muito obrigada! 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 Pessoal, eu vou levar um pouquinho do molho para o Brasil! Gente, ela é uma fofura! Jéssica! Eu estou apaixonada pelas pessoas dessa cidade! Com mim? Sim! Gente, olha isso! Obrigada! Muito 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 obrigada! A gente vai provar agora, gente, uma receita bem antiga, medieval. Eu chamo assim de pão medieval a tradução dele. E é como se fosse um pão pizza, na verdade, com um recheio bem tradicional dele. Seria o creme branco francês, cebolinha e bacon. Mas isso parece delicioso! Gente, tem uma cara tão gostosa! É maravilhoso! Eu não sei descrever! É tão gostoso que é, gente! É um pão com creme branco francês, com cebolinha, com bacon. É uma delícia! Eu adorei! É bem saboroso, né? Como é que eu falo pra ele que eu adorei? É T Sci exhibit? would you likeListen to little también realmente rígutas, né? Yeah sí! T 독เอ quick Making Donc, agora a gente vai provar esse, digamos, panetone natalino alemão medieval, feito com batatas. E ele está quentinho, gente. Ela esquenta na hora para a gente comer. E ele é pinto com batatas, mas é doce, tá? É como se fosse... Eu nem sei explicar uma comparação, né? Porque não é um panetone, na verdade. É, não sei, uma torta com frutas... Vocês acham que eu gostei? Salisadas, né? Visitar esse mercado é realmente um programa muito divertido. E a gente vê de tudo por aqui. Desde esse método, diferente de aplicar mostarda e ketchup no hot dog, até caipirinha quente com cachaça pitú. Vamos tomar três partes. E esse é o ayah licor, feita de licor de gemada, digamos assim. Gente, olha só. Esse daqui parece até uma mimosa, mas não é. Ok? Cheers! Prost! É quente. Tem gosto de gemada, uma gemada com álcool. Esse não é o meu favorito, tá? É. Mas ele é a especialidade da casa, que ele fala. Feliz da vida no canudinho, pensando numa mimosa. E esse é de laranja com maçã assada. Esse. Se chama bem-se lemado, seria pancha. Agora vamos para o terceiro. E o cerro. Mas o cerro está dentro. Sim. Aqui vamos. Obrigado. Bem-vindo à Munique. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E a panela dos três que eu mais gostei. É a minha preferida também. Então ele vai ficar com esse mesmo. Cereja, tá? Cheers! 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 Eu estive aqui mais cedo, às 10 horas da manhã, já tinha algumas pessoas bebendo cerveja, né? Só que agora está absolutamente lotado. Olha a mulher vendendo pretzel, gente. Já que estamos em Munique... Cheers! Eu estou me sentindo na Oktoberfest durante o Natal. Cheers! Aqui, assim, você se junta às pessoas, você senta na mesa dos outros, começa a bater papo e vira tudo uma festa. A gente não conhece essas pessoas. Você compartilha a mesa aqui. Muito legal, né? Eu estava achando essa cerveja grande, já estou achando ela pequena. Eu, finalmente, comprei um prédio, se eu precisar de montar. Bom dia, pessoal, estou começando um novo dia aqui com o meu amigo Thomas, e a gente está indo para um lugar que é, provavelmente, um dos lugares mais visitados de Munique. É verdade. Onde que a gente vai? Sim, da Baviera. Da Baviera! Peraí! O português dele é melhor que o meu, está vendo? Que tal? Onde a gente vai? Ótimo! Vamos ao Neuschwanstein, ao Palácio Castelo de Neuschwanstein. Que é também conhecido como o Castelo da Cinderela. Foi o Castelo que inspirou o Walt Disney a fazer o seu famoso Castelo da Cinderela, que está lá no parque, que todo mundo adora, né? Só que a gente vai para o verdadeiro agora. Quanto tempo de viagem daqui do centro de Munique até lá? São pouco menos de duas horas. O caminho é muito bonito e nem vai perceber nenhuma das duas horas. Vai ser maravilhoso. Vambora! A nossa primeira parada no passeio de hoje vai ser no Palácio de Niefenburg. Construído no século XVII, ele foi a residência de verão de várias gerações de monarcas da Baviera, até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Não é permitido filmar do lado de dentro do palácio, à exceção desse salão de festas, construído em 1750. E uma curiosidade. Quando tinha apenas sete anos de idade, Mozart, acompanhado de sua irmã mais velha, Marianne, que tocava cravo, se apresentou aqui para o príncipe Maximiliano. E os dois fizeram o maior sucesso. A gente acabou de entrar na Autoestrada, que na Alemanha é chamada de Autobahn. E uma curiosidade, para quem não sabe, é que aqui não tem limite de velocidade. Eles querem saber a quantos quilômetros nós estamos, que não dá nem para sentir. Nada rápido, só 160. 160, mas dá para chegar a 180, 200. O pão no velocímetro que ele já vai até 260. Lá vamos nós! Agora estamos subindo até as montanhas. O carro está lutando para chegar a 200. Tá bem difícil, né, chegar a 200, né, Thomas? Parece! Eeeey! Chegamos! Chegamos! Que em 1738, uma imagem de Jesus Cristo flagelado verteu lágrimas aqui nessa localidade. E isso começou a atrair peregrinos para essa região dos Alpes da Baviera. Por causa disso, em 1754, foi construída essa igreja em estilo rococó, para abrigar a imagem de Cristo e receber seus visitantes, que até hoje atribuem a ela vários milagres. Eu entrei na igreja para rezar. E agradecer por ter pessoas tão maravilhosas acompanhando o canal. Agradecer por vocês estarem comigo em tantas viagens. E assim que eu sair da igreja, o sol aparece. E agora sim, finalmente, estamos chegando no Neuschwanstein. Construído pelo polêmico rei Ludwig II da Baviera, que também era conhecido como rei cisne. E não é por acaso que Neuschwanstein significa a nova pedra do cisne. O Aldizzi se inspirou nesse castelo, para fazer o Castelo da Cinderela. Exatamente. Não é isso? Foi isso. Quando ele foi construído? De 1869 até 1886. 17 anos, não foi completamente terminado, faltam alguns detalhes no interior, na decoração das salas e dos quartos, mas tudo que é terminado pode ser visitado nesse tour guiado. O tour... Para visitar o castelo, você só pode ir com um grupo, com um tour guiado. E tem um detalhe, a gente não pode filmar lá dentro. Portanto, vou dividir com vocês as imagens que a gente está vendo aqui de fora. Eu estou em uma das praças mais animadas de Munique, tentando fazer uma selfie e esse grupo simpaticíssimo de Stuttgart ficou atrás. para aparecer na foto comigo. Então, eu me despeço de Munique junto com ele. Então, eu estou dizendo adeus a Munique. Por favor, me ajudar a dizer adeus a Munique? Adeus a Munique! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tchau! 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 Tchau!